Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta do Art Fortress aqui no canal do Wacky, a nossa série barra tutorial aqui que eu estou fazendo lá. A gente já começou até um tempo, né, galera? E eu agradeço a todo mundo que acompanha essa série de verdade, apesar das poucas views aqui, eu sei que quem acompanha gosta de verdade, se interessa pelo jogo e eu já fico feliz sobre isso, tá? Lembrando que essa série, ela tá começando a caminhar pro final aqui, galera, né? E eu quero convidar você a fazer parte lá da plataforma roxa porque eu vou fazer várias lives, streams do Art Fortress, tá bom? Eu já expliquei os diversos motivos do porquê que eu não vou continuar com a série aqui, se alguém tem alguma dúvida é só voltar no vídeo anterior, tá bom? Ok, no último episódio, galera, nós setamos nossa produção aqui de roupas, né? Então nossa indústria de roupas aqui, ela tá feita, isso é maravilhoso. Eu setei também a produção de algumas maces aqui que vai nos servir muito bem, obrigado. E uma outra coisa que nós precisamos, galera, é setar a produção aqui de crossbows, tá? Então, vamos tentar fazer crossbows de... cadê? Ah, eu não posso fazer... eu não posso fazer crossbows de silver. Interessante. Eu jurava que dava pra fazer, mas aparentemente eu não posso. Poderia ser de madeira? Poderia. O problema, galera, é o seguinte. Os anões, quando eles estão lutando com crossbows, né? Eles ficam ali atirando flechas e tudo mais, mas quando chega perto desse anão, esse anão ele para de atirar flecha e ele vai dar porrada com crossbows, é literalmente isso, tá? Se você faz um crossbows de madeira, beleza, ele vai funcionar normal. Você vai conseguir... a quantidade de dano que você faz com as suas... com seus bolts Vai depender do material do bolt, não exatamente do material do crossbow, certo? Agora, quando chega próximo, o dano que você inflinge na batalha corpo a corpo, ela é baseada no tipo que é o crossbow. Então, por isso que não dá pra fazer crossbow de qualquer coisa. Eu jurava que dava pra fazer silver crossbow, mas aparentemente não é verdade. Tem a damantini, blazing... blazing metal, galera. Isso aqui é excelente, né? Enfim, alguns... alguns segredos de Dwarf Fortress aí que eu aconselho a todo mundo tentar descobrir em algum momento. Beleza, vamos despausar, deixar as coisas acontecerem, hein? Tem alguns jobs sendo feitos, tem várias coisas acontecendo. Ah, 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 é verdade, é verdade, é verdade. Pera, 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 pera. Não, eu quero... o que? O que eu tinha aberto, claro? Sei lá. Enfim, nós precisamos, né, fazer nosso comércio aqui, galera. Então, move goods from the pot. Então, já tem algumas coisas aqui sendo trazidas. Finish good beans, finish good beans. Aparentemente já tá tudo aqui. Plantas, eu não quero trazer nada. Seeds, eu não quero trazer nada. Bebidas. Cara, a gente poderia trocar algumas bebidas, sim. Eu acho que faria algum sentido, né? Copper pick, definitivamente não. Deixa eu ver o que mais nós vamos trazer pra cá, galera. Acho que, basicamente, é isso, né? Ah, eu poderia começar a colocar gemas nos meus goods ali que eu estou produzindo pra comércio. Costuma dar, acrescentar muito valor, tá? Ah, talvez fosse alguma, uma boa ideia. Deixa eu ver. Microclime crown. Tá, todas essas coisas aqui deveriam estar aqui em cima. Eu não sei exatamente por que não estão. Deixa eu trazer essas coisas. Acho que shift. Pronto. E você também, tá? Todas essas tranqueiras aí eu quero tentar comercializar, por favor. Perfeito, ok? Todos esses crafts aí. Perfeito, né, galera? Basicamente é isso. Barrels. Eu não quero negociar barrels por barrels. Mugs? Cara, mugs não é uma má ideia, tá? Mugs é interessante. Poder negociar. É, não, deixa os mugs pra lá, vai. Weaver. Did barrels. Não, 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 não. E o restante, nada disso. Eu tenho cheats. O pior que eu tenho, eu devo ter comprado algum, né? Justamente por causa do strange mode. Acabou que deu certo. Beleza. Basicamente é isso que eu quero que traga. Por favor, tragam isso aqui. Eu vou esperar os anões moverem o resto pra cá. E assim que eles moverem, nós vamos requisitar o nosso broker. E assim que o nosso broker chegar aqui, nós vamos tentar fazer um comércio aqui com os elfos, certo? Enquanto isso, vida normal segue no forte. Tranquilo, galera? Tranquilo, né? Beleza. Deixa eu ver aqui o que a galera tá fazendo. Tem algumas pessoas aqui sem tarefas. O minerador tá sem tarefa. Pera aí. Vou dar uma tarefa agora. Pronto. E pega essas gemas aqui também. Isso aqui são gemas, com certeza. Aqui. Minera aqui também. Thank you. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima. Ok. Minera isso aqui. Perfeito. E tem mais algumas pedras aqui, tá vendo? Pedrinhas vermelhas. Minera isso aqui. E vamos continuar fazendo nossos túneis aqui, né, galera? Perfeito. Então tem muita coisa aí pra minerar, certo? Certo. Perfeito. Vamos requisitar o broker aqui, por favor. Traz o broker pra cá. Vamos começar a fazer nosso comércio. Vamos comercializar com esses caras logo, né? De uma vez por todas. Ok? Acho que o broker já tá ali. Já tá ali. Já. De fato, já. Vamos apertar Enter aqui e comercializar. Então ele tem vários crafts goods aqui. Uou. Pera. Só isso aqui vale dois mil. Uau. Tem alguma coisa aqui dentro que é maravilhoso. Ó, tem um granite crown aqui. Microclient Scepter. Algumas coisas aqui bem... Isso aqui vale novecentos e vinte. Uau. Aqui é um outro finished good. É um outro... É uma outra caixa de coisas. Interessante. Beleza, né? Eu quero... Eu quero... Eu gostaria de marcar tudo pra três. Marca tudo aí. Marcou. Perfeito. Isso deu quanto? Três mil e oitocentos de valor. Não muito, na real. Não muito. Beleza. Deixa eu ver aqui o que eu quero pegar desses caras. Eu vou olhar aqui rapidinho. Já volto com vocês, galera. Porque geralmente isso aqui é um processo que demora um pouquinho. Galera, os elfos são muito inúteis. Basicamente, eles não trouxeram nada decente aqui. Eu vou comprar algumas coisas deles aqui, só por comprar. Porque não... Assim, sinceramente, não tem nada que eu preciso, tá? Vamos desmarcar algumas coisas aqui. Então, esse de dois mil, vamos desmarcar ele. Eu não vou trocar com eles, não. Mil e oitocentos ainda é muito, né? Mil e oitocentos ainda é muito. Vamos desmarcar esse novecentos e vinte aqui. Ficou novecentos e cinquenta. Tá bom. Novecentos e cinquenta. Eles... Novecentos e cinquenta versus quatrocentos e cinquenta. Parece um bom trade, certo? Acho que parece um bom trade, galera. Vou apertar T. Vou oferecer. Ele tá reclamando que as coisas estão nos bins, entendeu? Ele tá reclamando que as coisas estão nos bins. Ele não aceita coisas de madeira, tá bom. Eu não vou trocar isso aqui. Eu vou trocar isso aqui. Vamos ver se tem mais algum bin. Deixa eu ver. Ele não aceita coisas de madeira, galera. Elfos tem isso, né? Elfos tem isso. Vamos ver agora. Não? De novo? Deixa eu ver o que tá errado aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu simplesmente desisti. Mandei os elfos embora e boa, tá? Realmente, eles não queriam trocar. Não tinha nenhum item ali que eles estavam oferecendo ou que era de madeira. Mas eu acho que o fato de eu ter oferecido alguma coisa de madeira no início já deixou eles bravos. Então, eles não querem mais comercializar. Por isso que eu já mandei eles embora e vamos ver o que vai rolar. Beleza, galera? Foi isso que aconteceu. Bastante comida. Como é que a gente tá aqui? Eu tinha mandado no episódio anterior que a gente fizesse comidas melhores. Só que eu não estou achando aqui. Fine. Ok. 7 e 25. Tranquilo. Pra galera fazer aí. Deixa eu ver como é que estão os blocos sendo feitos devagarzinho. Como é que tá aqui embaixo. Tendo minerado devagarzinho também. Vamos pegar aqui. Minera pra cá. Tranquilo. Tem mais aqui, ó. Mais aqui. Hum... O que é isso? O que é cobre? Exato. Opa. Dedê. Vamos vir pra cá. Minera aqui. Minera isso aqui também. Beleza. Ok. Vem em cima. Tranquilo, né? Tudo pra minerar. Perfeito. Tem bastante mineração acontecendo. Rock table saindo. Legal. Isso aqui tá quase pronto, né? Muito bom. Como é que estão os nossos quartos? Acho que nossos quartos estão ok. A gente já tinha dado uma olhada nisso no último episódio. É isso. Pirite, ok. Um dos tipos mais comuns aí de pedra, salvo engano. Posso estar confundindo com alguma outra, mas enfim. Acho que é. Beleza. Tem muita roupa sendo feita. Tô feliz com isso aqui, galera. Deixa eu ver uma coisa. Como é que estão nossas maces? Vamos olhar aqui, galera. Olha só. Eu tinha mandado... Aqui, silver mace. Peguei de quatro. Só fez uma ainda. Então, eu devo ter alguma mace por aí, em algum lugar. Tranquilo, né, galera? Deixa nossos amigos trabalharem aí devagarzinho, né? Muita coisa pra ser feita. Finalmente, isso aqui tá saindo. Oh, God. Eu nem acredito nisso. Finalmente, nós estamos nos trancando aqui, né? Ainda falta. Ainda falta. Mas tá saindo, né? Só o fato de estar saindo já me deixa feliz, galera. Precisa de refina e cool. Ok. Então faz mais. Ok. Galera fazendo mugs. Boa. Mugs é bom. Né? Anões gostam de bugs. Definitivamente. Migrantes! E aí? Vamos ver, galera. Vem. North Terps. Migrantes. Vamos ver aqui por... Cadê? É... Migration Wave. Uau! Chegou... Quinze novas pessoas! Holy cow! Quinze novas pessoas. Uau, galera. Insano. Né? Insano. Deixa... Deixa eu ver se eu tenho... Uma zona aqui marcada pra esses caras ficarem. Vou marcar uma zoninha aqui primeiro. Vamos construir ela aqui. Vamos fazer ela aqui, tá? E essa zona aqui, ela vai ser a nossa meeting área por enquanto. Só pros anões chegarem e ficarem aqui, tá, galera? Vamos olhar isso aqui rapidinho. Enquanto isso... Vou olhar uma outra coisa aqui. Muita gente chegou. Uau! Quinze novas pessoas. Uau, uau, uau. Olha só. Né? Deixa eles virem pra cá assim que eles... Ah, o jogo não tá despausado, pô. Resumei. Assim que eles vierem pra cá, eu vou renomear todo mundo. A gente vai olhar o que cada um faz de melhor. E vamos dar trabalhos pra esses caras, né? Mas por enquanto tá de boa. Deixa aí. Por enquanto, deixa a galera chegar. Deve ter vindo animais, crianças, né? A gente vai precisar de mais quartos agora. Então, muita coisa aí acontecendo, né? Mas tá tranquilo. Pelo menos teremos mais pessoas aqui pra trabalhar pra gente. Cara, a gente já tá com muito cachorro. Muito cachorro. Como é que tá de galinha? Tá começando. Tá começando. Finalmente a gente tá começando a ter alguma coisa ali. Legal. Feliz com isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu consigo... Ah, perdão. Não era isso. Quero vir aqui. Tempestry. Shift N. Não, não é por aqui. Enfim. Nunca vou achar um negócio que eu tô procurando, galera. Vamos vir pra cá. Beleza. Todo o telhado aqui que você tá construindo. Então, B de Building. Shift C. Certo? A gente vai fazer Floor. Fzinho aqui. Vamos fazer alguns floors nesses lugares aqui. Eu preciso de uma Q, por favor. Então, cara... Alt Material. Pode ser. Global Settings. Blocos. Tá ligado. Pode ser. Então faz aí. De blocos. Eu preciso de blocos. O que eu tenho de bastante aqui? Eu tenho muitos blocos de granito, né? Ou vai granito mesmo? Ok. Perfeito. Eu preciso de mais uma, por favor. Aqui. Blocos de granito. Cadê? Where is the... Ah, tava como o primeiro pro version. Exato. Ok. Ah, e... Isso aqui de novo. Só que agora eu vou... Fazer Box Selection. Ok. Agora tá correto. Eu quero... Exatamente. Aqui. Né? Bloco de granito. Shift Enter de blocos de granito aqui. E pronto. Pronto. Selecionei todos os materiais. Aquilo ali é pra terminar, né, galera? É pra completar ali nosso floor. E vai tá tudo maravilhoso. Vamos ver como é que tá isso aqui? A galera tá chegando, né? A galera chegando ainda. Cancelaram a Forja da Mense ali, o que não é ideal. Então, olha só, galera. Deixa eu trazer aqui de novo, tá? Dwarf Therapist. Vamos fazer um read aqui de novo. Então, esses são os... Pera. Alguma batalha acontecendo. Pausa. Só preciso ver o que é. R. Tá rolando? Fornance Operator tá lutando. É isso? Não. Isso aqui é antigo. E esse do emu? É isso aqui que tá acontecendo. Tá lutando contra quem? Zoom. Tá acontecendo uma luta aqui do nosso caçador. Ah! Nosso caçador aqui tá lutando, galera. O segundo Ranger. Ele que tá lutando. Ele que tá fazendo aquilo aí. Mas beleza. Pausei. Por quê, galera? O que eu vou fazer? Você viu o nome dos caras? Vou escrever aqui. Alto Nick. Alto Nick. Pum. Pronto. O que que isso fez? Pegou lá da minha listinha e renomeou nossos amigos anões. Então, vou dar um read aqui de novo. Todo mundo vai ter um nome aí, né? A não ser que a gente esteja repetindo o nome. Mas os colaboradores estão aqui, né? Então, a hora que não esteja repetindo. Se tiver, é a vida. E agora, vamos dar uma olhada em que cada um vai fazer aqui. Esse cara aqui, por exemplo, o Darson, tá vendo? Ele é simplesmente maravilhoso. Animal Tannin, etc. Ele tá bem Trapping. Então, ele já vai ser Hunter também. Ah! Dissection e Gelding. Isso tá tranquilo, né? Faz aí. Tá ótimo isso? Tá ótimo isso. Eventualmente, você pode ser Plant Gathering também, tá? Plant Gathering também é na parte de fora. Então, faz isso aí. Pronto. Então, esse cara aí já tá escolhido pra isso. Ah! O Fábio... O Fábio... Cara, tem vários Fábios Siqueiras. Não tem? É, tem. Não, então ele tá repetindo o nome. Oh, crap. Ah! Tá bom. Depois eu tenho que arrumar isso. Ele é Armor Smith, etc. Então, a gente vai tirar o Animal Tannin dele aqui. E vamos colocar mais um Armor Smith, Black Smith, etc. Você é um belo Weapon Smith, né? Mas... Aqui já tá ok. Seja todos os Smiths aí. Tá ótimo. Você é também Paper Making. É, tanto faz. Beleza. Cara, tem muita gente que é bom aqui, né? Poucas pessoas que é bom em outra coisa. O V Garcia, ele é um bom Mining. Interessante. Já que você é um bom Mining, vamos habilitar aqui também pra você ser Mastering, etc, etc. Boa sorte. Só vai. Outra coisa... Não, você não vai ser Butchering. Definitivamente não vai. Outra coisa que nós precisamos, galera, são de pessoas trabalhando um pouco mais pra... Como o Wood Burning, tá? Cadê? O Wood Crafting, o Wood Burning que eu quero. Eu não consigo enxergar, porque eu sou cego. Mas o Wood Burning deve ter em algum lugar. Ah, esse cara é bom de Fishing também. Então, vamos habilitar Fishing por aí, ok? Eu preciso de alguém pra Wood Burning, galera. Pottery. Deus do céu, eu tô cego. Um segundo. Ok, galera. Já arrumei o job de todo mundo aqui. Acho que tá ok o que a gente tem. Tá maravilhoso. Talvez. Talvez eu devesse ter colocado um... Um Masonry a mais. Talvez um Masonry e um Crafting. Tá ótimo. Pronto. Já setei ali. Eu mostrei pra vocês. Tá ótimo, tá? Já mandei pro jogo. Let's go, guys. Ah... Bom, depois a gente remove aquele Meeting Zone ali, né? Ah, tomara que ninguém seja um Werywolf também, galera. Ou vampiro ou coisa desse tipo. Seria bem ruim. Mas por enquanto tá ok, né? Já já a gente tem que fazer alguns quartos ali a mais. Depois a gente faz isso. Por enquanto, vamos só cavar por aqui. Ver se a gente acha alguma coisa a mais, né? Então tem esse lugar aqui. Aqui embaixo. Aqui a gente achou isso aqui. Tranquilo. Perfeito. Sinceramente, acho que eu minerei no lugar errado. Eu nem sei onde eu mandei a mineração acontecer. Mas tá acontecendo em algum lugar. Está errado. Aqui já foi tudo. Aqui só tem alguma coisinha aqui, ó. Tá vendo? Vem até aqui embaixo. Pronto. Olha o meu problema. Agora vai, né? Pronto. Aparentemente, eu não consigo clicar. Mas tudo bem, né? Então a galera tá terminando os blocos aqui. Isso é maravilhoso. O que dá pra fazer, galera? Dá pra começar a pensar, né? Em cercar essa área de uma maneira um pouco maior agora, né? Pensando um pouco maior agora. Então vamos fazer isso. B de building. C de construct. Certo? Vamos com paredes aqui. Eu quero box selection. Mask. E eu quero fazer um hollow. Pronto. Ok. Em particular, galera. Seria interessante da gente começar desse lado aqui, eu acho. Desse lado aqui. Vou deixar um espaço aqui. Perfeito. Até aqui tá ótimo. Até mais dois. Pronto. Ok. Até aqui. Pronto. A gente vai ter um belo espaço. Até mais um. Mais um. Belo espaço nessa região aqui, né? Tranquilo. Então faz 51 por 43. É uma construção bem grande. Vamos apertar. Tem ultimate selection. Ok. Vou colocar como planning mode. Deixa eu colocar settings. Como blocos. Qualquer bloco mesmo tá ótimo. Pum. Pronto. Ok. Constrói aí. Outra coisa que eu vou fazer, galera. Eu vou... Eu vou desconstruir. Deixa eu até pensar aqui. Vou colocar na mesma direção, tá? Pra ficar mais rápido aqui. Talvez... Talvez devesse ser numa direção diferente, na real. Eu vou desconstruir isso. Isso, isso. Ali que vai ser a nossa entrada principal, né? Nem tá centralizado, mas tudo bem. O objetivo não era centralizar. Era simplesmente ter uma parede ao redor maior do que a gente já tem, né? Lembrando que a gente já consegue nos fechar aqui, né? Então, por enquanto, tá tranquilo. Outra coisa que eu vou fazer é B de building. Eu quero bridge, que é G. Perfeito. Perfeito. Em particular, eu quero que ela retraia pra cima, certo? E aqui eu vou aumentar o tamanho dela. Aumentar o tamanho dela aqui. Perfeito. Eu quero ela exatamente nesse lugar. Vou apertar Enter aqui. Eu gostaria que ela fosse feita de blocos. Microclime? Só tem um bloco de microclime? Uau. Eu preciso de mais blocos do que isso. Deixa eu apertar G e tal. Vamos habilitar o Plane Mode, Global Settings, Blocks, tá ok. Eu quero que isso aqui mova pra cima. Pronto. Plane Mode aí. Pronto. Vai fazer do que tiver, né? Do que tiver tá ótimo. Perfeito? Lembrando que o Plane Mode nós habilitamos, galera, apertando Shift P, tá? Sempre você entra no modo de planejamento quando você aperta Shift P. Tomara que a galera construa as coisas que nós precisamos, certo? Beleza. Tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Achei mais ferro aqui. Isso é bom. Isso aqui é trazer pra cá. Perfeito. Aqui embaixo ainda não foi minerado. Lá em cima já foi. Não achamos mais nada. Por enquanto tá ok, né? O que vocês estão fazendo? Cara, eu tô ficando com medo. O que vocês estão... What? Vocês estão brigando com o quê? Pera. Report? Um emude de novo. Uh. What? Cadê nosso caçador? Quem tá caçando? Você. Vamos pra você. Vamos seguir. Olha só. Flechada. Flechada. Flechada no emude. Uh. Isso aí. Acabou a flecha. Vai embora. Uh. Ah. Muito bom, galera. Muito bom. Tem uma galera brigando aí. Whatever, né? Eu vou tentar simplesmente relevar isso e continuar aqui com a nossa brincadeira, né, galera? Então fizemos o comércio, levantamos a parede externa agora, né? Mais externa. Isso é legal, porque agora a gente vai ter lugar aqui pra fazer campo, né? Fazer coisas desse tipo, né? Ah. Então temos mais espaço. O fato da gente ter mais espaço pode ser um grande... Pode adicionar muita coisa aqui pra gente. Deixa eu fazer uma coisa, galera. Eu quero desconstruir isso aqui, tá? Não butcher. Pera, what the fuck, pera. Isso. Eu quero isso aqui. Eu quero desconstruir isso aqui. Tá, pera. Designação. Eu quero... Remove construction. Quero por aqui que eu deveria desconstruir. Construir isso aí, por favor. Ok. Ok. Quero desconstruir aquilo ali. Não quero que ninguém suba por aquele lugar ali mais. É, eu deveria continuar erguendo aqui nossas paredes, né? A gente vai fazer isso depois. Ahn... Tem algumas coisas acontecendo. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso estoque, galera. Será que nós já temos aço? Seria interessante olhar isso. Bars. Vamos olhar aqui. Iron Bars. Silver Bars. Nós temos bastante silver, até. É que rendeu bastante, galera. Ah, mas nós não temos... Temos bastante charcoal. Também. Mas nós não temos ainda... Steel Bars. Interessante. Por quê? Vamos aqui no Manager. Será que eu citei alguma coisa errada? Manager. Eu quero ver... Pig Bars. Deixa eu olhar as condições. Fluxstone, pelo menos 15. Obviamente, Fluxstone não vai rolar. Porque eu tenho... Eu só tenho... Refinite Cool. Certo? Ok. Ok. Pera, galera. Vamos no Job Manager aqui. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Isso faz sentido, tá? Eu vou olhar nas condições. Eu vou remover... Fluxstone daqui. Remover Fluxstone é D. Pra deletar. Perfeito. E a mesma coisa daqui, né? Pig Iron, Fluxstone. Por quê? Se bem que Fluxstone deveria ser mármore pra gente, granito. A gente tem... Eu não me lembro o layer aqui de... De Fluxstone. Isso aqui é Fluxstone, certo? Não. Granito... Granito eu acho que não é Fluxstone. Isso aqui. É Silver Wall. Galena. Ok. Salvo engano, galera. Tem algum lugar aqui que a gente tem Fluxstone. Eu só não me lembro qual Fluxstone nós temos acesso. Ok. Mármore. Mármore é Fluxstone. Mármore é um tipo de Fluxstone. Eu poderia... Vamos fazer isso, galera. Espera. Deixa eu pensar. Vamos voltar no primeiro pra mármore. Primeiro mármore que aparecer. É aquele verdinho, né? Ok. Isso aqui é mármore, certo? Beleza. Então aqui, galera. Nós vamos minerar essas coisas aqui, tá? Beleza. Ok. Por quê? Porque eu preciso de mármore, basicamente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É possível que eu ache alguma caverna por aqui? Sempre é possível, né, galera? Sempre é possível. Achar uma caverna subterrânea. Não é tão ruim assim, não. Ok. Deixa aquilo lá acontecer. Eu deveria proibir que mármore vire bloco. Qual lugar que eu faço isso? Se eu não me engano, é aqui nos próprios stocks. Vamos em Stone. Eu não sei se eu tenho... Cadê? Stones? Ok. Stones. Need the right. Tal. É. Não me parece que eu tenho... É. De fato, eu não tenho Fluxstone aqui. Isso explica, né? Acho que não vai dar pra fazer os Pig Irons, pra ser muito sincera. Provavelmente eu vou ter reports aqui falando que não tem... Vamos olhar. Espera aí pra ver o que acontece. Salvo engano, você precisa, obrigatoriamente, né? Pra fazer aço, você precisa de algum tipo de Fluxstone. Porque é justamente a mistura da Fluxstone com o ferro que vai te propiciar aço. É justamente isso. Tá, galera? Então, vamos ficar de olho aí. Vixe, enquanto isso, a gente vai levantar nas paredes aí, né? Paredes externas. Ok. Vai me dar mais um espaço, tudo mais. Uma coisa que eu vou fazer... Aqui eu já habilitei Fishing. Já habilitei Fishing, mas eu preciso do... Do... Ah, tá bom. Ok. Build. B de Build. W de Workshop. Eu preciso do Fishing Workshop. Cadê ele? Fishing. Ok. Vamos fazer... Aqui, eu prefiro fazer de blocos. Blocos de qualquer coisa. O problema é que agora eu não vou ter blocos, né? Definitivamente eu não tenho blocos. Então, faz de granito. Pode ser. Mas aí, tá ótimo. Ok. Vamos aqui no... O que eu achei? Hã? Não entendi a voz ali, mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Isso aqui é mármore, certo? Exato. Perfeito. Tá. Alguém já veio pegar mármore ali que me incomoda. Deixa eu vir nos estoques aqui de novo, galera. E vamos aqui nos mármores. Tons. Marble. Eu não posso... Eu não posso proibir por aqui. Não é por aqui que eu proíbo. Caramba. Por onde era? Por onde era? Confesso que eu não me lembro. Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Ah, galera. Era aqui em Stones, ó. Apertei Z. Vim aqui em Stones, certo? E daí nós vamos em mármore. Tá vendo que mármore aqui tá habilitado? Bom, se eu desabilitar ele, tá? Ele vai ser reservado só pra fazer aquelas coisas. Então... Oh, crap. O que que eu fiz? Não, só mudei. Eu quero dar toggle em você. Pronto. Então mármore não vai virar bloco. Não vai virar nenhuma outra coisa. A única coisa que ele vai virar é aço. Certo? Então, de fato, a gente tem que fazer a checagem de floodstone. Tá? De fato, a gente tem que fazer a checagem de floodstone. Pig Iron. Eu fiz Pig Iron? Interessante. Vamos colocar aqui de reagente de novo. Fluxstone, eu quero 15. Perfeito. Isso aqui a gente deleta, porque eu vou find it cool. E já tem. Perfeito. E aqui a mesma coisa. Two bars. Conditions. Colocar aqui. Perfeito. A gente deleta isso aqui e fica de 10. Perfeito. Agora sim, nós vamos fazer aço. Beleza, galera. Beleza. Tem muita gente sem ter o que fazer? Tem. De fato, tem. Vamos transformar esse lugar aqui em uma taverna agora, galera. Cadê? Fui no lugar errado. Ok. Pronto. Eu quero... Eu quero criar esse lugar aqui como uma taverna agora e setar um tavern keeper. Tá, galera? Vai ser legal a gente ter isso acontecendo aqui dentro do jogo. Tá? Então vamos lá. Salvo engano, pra setar uma taverna, a primeira coisa que eu tenho que fazer... Vou pensar aqui. Eu tenho que criar uma zona. Salvo engano é assim, galera. Eu tenho que criar uma zona. Ah, dá pra criar uma zona a partir de alguma coisa, ok? Acho que é aqui. Não, não é. Deixa eu lembrar aqui um segundo, galera. Eu já passo pra vocês, porque tem um jeito de criar uma zona diferente, tá? Só um segundo. Ok, galera. Olha só. Primeira coisa. Eu já tinha designado isso aqui como um dining room, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso, na seleção aqui do dining room, né? Eu vou apertar L pra atribuir localização. Eu ainda não tenho nenhum lugar aqui criado dentro do jogo, né? Então o que a gente tem que apertar é A pra criar um novo lugar. E agora a gente tem a oportunidade aqui de criar uma taverna, de criar uma livraria, um templo, né? Uma guilda de craft. Bem legal trabalhar com guilda de craft. Galera, muito legal trabalhar com isso no Dorf Fortress. Mas não é o nosso objetivo aqui. A gente quer fazer uma taverna. Eu vou apertar I pra fazer taverna. Perfeito? Então a taverna está criada. Beleza, galera? Beleza, né? Aqui já tá sendo um meeting hall. Ok? Beleza. Taverna criada, tá bom? Deixa eu até olhar aqui nas localizações. Shift L, salvo engano. Não, aliás. L só de localização. E agora nós temos... O que é isso? Underhead Keys. É algum lugar. Ah, não. É o nosso lugar. Ok. E nós tem a Deturcois Tong aqui, né? Que é o nome da nossa taverna, né? E o que que tá precisando dessa taverna? Tá precisando de boxes, goblets e outras coisas aqui mais que a galera gosta. Inclusive instrumentos musicais que a gente não tem, né? Deveria ter alguns instrumentos aqui que a galera gosta geralmente, né? Depois a gente vai pedir pra fazer alguns instrumentos aqui, tá bom, galera? Beleza, né? Então o que que nós vamos... Aí tem os salões alugados ali, lembra que eu falei? Tem aqui, ó. Rented Rooms, né? Então pode vir convidados de fora aqui, vir aqui e tentar pegar isso, tá? E alugar uma sala pra ficar aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos aqui no... Ah, o Tavern Keeper. Tá, depois a gente seta um Tavern Keeper aí. Eu posso setar as restrições aqui. Deixa eu ver. Citizen Only. Todos os visitantes são bem-vindos. Será que a gente quer todo mundo aqui? Isso pode causar problema, galera, pra gente. Mas por enquanto deixa assim só por motivo de experimento aqui, né? Outra coisa que nós vamos fazer, galera, é o seguinte. Eu vou setar isso aqui como uma zona, tá? Isso aqui vai ser o estoque da taverna, tá bom? Então essa zona aqui que a gente vai fazer... É, nós vamos setar ela como... Deixa eu lembrar como que se faz, galera. Acho que é Meeting Area. Tem que setar ela como Meeting Area. M. E daí eu vou atribuir L... Eu vou apertar L pra atribuir ela. E eu vou atribuir ela justamente a The Turquoise Tongues, certo? Pronto. Eu acho que isso aqui já funciona. Deixa eu pensar se tem um jeito melhor. É, galera. Por mais que eu não quisesse transformar isso aqui numa Meeting Area, de fato a gente tem que transformar. Apertar L pra atribuir algum lugar. Vamos atribuir a nossa taverna aqui. E eu acho que isso tá ok. Beleza? Então tá atribuído aí. Porque agora a nossa taverna, né? Vou apertar aqui em localização. Ela tem alguma coisa ali já setada pra ela, né? Pelo menos deveria ter. Deixa eu ver. Deveria ter? Deveria ter. Não tá contando ali, mas deveria. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Beleza. Ok. Eu vi que tinha acontecido alguma coisa ali. Enfim. Vamos aqui nos nobres, galera. Apertar N de nobres. E aqui vai ter Tavern Keeper. Vamos ver como é que eu seto o Tavern Keeper aqui. Que é localizações. Aqui eu deveria conseguir setar o Tavern Keeper. Porque raios de motivo eu não consigo. Segundo, galera. Ok, galera. O que que eu fiz aqui, tá? Eu setei isso aqui como uma zona agora, tá? Deixa eu só ensinar como que você faz pra criar a zona daquele jeito. Eu aperto o I pra criação de zona. Aí eu vou apertar. O padrão é você criar a zona dessa forma, certo? O padrão é esse, certo? Beleza? Beleza? Só que agora, galera. Eu quero criar uma zona que ela preenche a sala. Então eu aperto I pra criar a zona, certo? E eu aperto E pra mudar pra Flow. Tá vendo? Tem Floor Flow. Tem Flow somente. Vou apertar Flow aqui. Vou dar Enter aqui. E daí eu vou apertando mais aqui. Tá vendo, galera? E daí você consegue criar uma zona preenchendo uma sala ou coisa desse tipo. O fato é, galera. Que eu fiz essa meeting area aqui pra criar a zona da taverna. E eu também citei essa zona aqui como sendo a zona da taverna. Tá bom, galera? Então, em teoria, né? Daqui a pouco essa taverna já vai estar funcionando. Tem uma petição. Hum, pera. Petição... Acho que é Shift-P. É isso. Exato. Shift-P. Eles querem uma Guildhall. Qual Guildhall que eles querem? The Whirling Guild. A Whirling Guild quer uma Guildhall. É da Ranger Guild. Ok. Aprova aí. Já vamos fazer isso right away, porque senão nós vamos esquecer. Guildhalls, galera. Vamos fazer abaixo do nosso... Da nossa taverna, tá? Ah, então eu vou andar aqui um, dois. Dois pra baixo aqui na zona de mármore. Isso aqui ficou legal. Vamos colocar aqui. Ah, eu vou fazer algumas Guildhalls bem padrão aqui, tá, galera? Ah, deixa eu fazer isso aqui de dois assim, tá? Ah, Guildhalls, no geral, elas vão ter que ficar cada vez maiores, né? Guildhalls tem isso. Então, deixa eu setar um espacozinho assim, a entrada dela, né? E daí ela, eu vou querer mais ou menos desse tamanho aqui. Pode vir até aqui sem grandes problemas, né? E aqui a gente coloca alguma coisa assim. E aqui, perfeito. Deixa eu fazer... Isso aqui ficou terrível, né? Fazer algumas zonas assim. Ah, ok. Isso aqui eu gostei. Eu gostei só pra dar uma estética aqui, né? Pra dar uma estética assim. Perfeito? Perfeito, né? Beleza, ok. Ok. Deixa... Ah, não. Era aqui. Perfeito. Aqui a mesma coisa pra cá. E daí eu vou adicionar a mineração aqui, né? Aqui vão ser alguns pilarzinhos aqui e tal. Acho que essa Guildhalls aqui vai ficar legal, tá, galera? Então, deixa eu estender ela um pouquinho aqui pra cima. Estender ela até aqui, né? E aqui a gente faz uma sala maior, que pode ser uma sala de shows, estátuas, apresentações, ou coisa desse tipo. Pronto. Então a nossa Guildhall tá aí, né? Ela vai ser essa aí, a Guildhall pros Rangers. Perfeito? O problema, galera, é que no geral você não consegue olhar as petições de novo pra ver pra quem que você prometeu coisa. Então é melhor fazer isso rapidamente aqui, senão nós vamos esquecer. Se nós não cumprimos o que nós prometemos, galera, vamos dar bem ruim, tá? Deixa eu remover isso aqui. A árvore aqui pode atrapalhar bastante a gente, tá? Melhor remover. Bem como... Ops. Bem como aqui. Ver se tem mais alguma árvore. Não, não tem não. Ok. Remove essas árvores aí que depois a gente faz o resto. Tranquilo, galera. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa zona aqui, Water Source e Fishing. Perfeito. Porque aparentemente não tem peixe ali, né? Então não adianta pescar ali onde não tem peixe. E tudo bem. Ah, na verdade, colocou Fishing, né? Mas isso aqui ainda não foi construído porque não tem nenhum Fishing. Não tem ninguém... Não tem nenhum pescador nativo. Sério? Sério que eu não coloquei nenhum pescador nativo? Não é possível isso. Dar o rente aqui. Sério mesmo? Vamos ver? Ah, tem sim, pô. Aqui, ó. O Paulo. O Paulo é Fishing. O Paulo é Total Fishing. O que mais que ele tá fazendo? Bom, ele basicamente é pescador. Ele deveria pelo menos ir construir aquilo lá. Pelo menos ir construir aquilo lá. Ele deveria. I don't know. Pelo menos construir aquilo lá. Ele deveria. Beleza. Coisas estão acontecendo. Deixa eu ver nos nossos stocks aqui, galera. Como é que tá a questão dos bars. Como é que tá? Iron bars, silver bars, bronze. Nós ainda não temos... Ah, fucking... Fucking silver. Fucking steel. Nós não temos steel ainda. Silver bars até que a gente tem bastante. Deixa eu ver se os nossos... Nossas maices, nossas massas já foram feitas. Ainda não, né? Só duas. Oh, God. Qual o problema? Pô, faz mais aí. Tá zoando? Deixa eu ver aqui também, galera. Como é que tá pra fazer steel. 50 ainda não tá fazendo. Por quê? Não tá satisfeito? Eu não tenho 10 pig irons. Certo? É isso mesmo? Exato. A gente começou a fazer pig iron. Eu tenho bem menos do que 10 pig irons. Certo? Stocks. Vai em barras. Pig iron bar. Eu só tenho duas. Tá. Eu realmente preciso que esses caras trabalhem mais, né? Talvez eu devesse fazer mais alguns workshops aqui. Vamos fazer isso, galera. Vamos fazer mais alguns workshops aqui. Tá bom? Então vamos lá. É aqui, né? Deixa eu gravar aqui. Shift R. Perfeito. Enter aqui. 2, 3, 4. É aqui. Certo? Parece que tá errado. Parece que é mais um. Tava certo, né? Tava certo. Tudo bem. É aqui. Volta pra cá. Ctrl R. Daí dá Ctrl P. Não. Isso não vai funcionar, galera. Ctrl R. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Aqui. Perfeito. Perfeito. Agora sim. Vamos aumentar essa zona aqui de workshops, tá, galera? Vamos tentar fazer mais algumas barras de ferro, aço e tudo mais, né? Deixar as coisas acontecerem enquanto isso. Uma coisa que eu deveria estar fazendo seria algumas armaduras de letter também. Dependendo do tipo de armadura que você faz, você pode usar tanto a couraça por baixo quanto a armadura metálica por cima. Isso é uma coisa, salvo engano, isso é uma coisa dentro do War Fortress. Salvo engano, é uma coisa dentro do War Fortress. Acabou todo o ferro que a gente tava virando? Já que acabou. Vamos minerar isso aqui pra cá, perfeito. Opa, tem um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. Será que a gente tirou todo o ferro desse layer? Não dá pra saber. Aqui embaixo. Vocês minerar pra cá também. Mineração acontecendo, né? Perfeito. Seria interessante, galera, nós fazermos uma pick. Vamos fazer uma... Iron pick, talvez? Faz um iron pick, hein? Pelo menos uma. Perfeito, ok? Porque eu acho que eu tenho mineradores e eu não tenho picaretas o suficiente, tá? Eu acho que tem isso. Poderia olhar no estoque aqui de novo o que a gente tem de barra, só por garantia, né? Bars. Iron, tenho bastante silver. Big iron. Perfeito. Uau. Tá bom. Então, vai ter que ser de iron mesmo. It is, what it is. A gente não tá fazendo smelth das outras coisas, né? Então, tem isso. Tranquilo. Como é que tá aqui? Será que a gente já tem um tavern keeper? Será que eu já consigo atribuir? Aparentemente, por algum motivo, não. I don't know. Minha taverna não tá funcionando, galera. Eu não sei exatamente porquê. Vou ter que brigar aqui um pouquinho pra fazer ela funcionar. Mas, definitivamente, não tá funcionando. Uma coisa que eu sei que nós temos que construir aqui seria alguns containers, tá? Mas, antes, deixa eu mandar fazer esses containers. Eu quero construir alguns coffers. Coffer era rock? É só rock, né? Eu quero, pelo menos, dois coffers aqui. Por favor. Thank you. Uma coisa que seria importante seria aumentar o nosso número de quartos, né? Porque nós não temos quartos pra todo mundo. Isso aqui também seria um trabalho bem importante, né? Enfim. Muita coisa pra se fazer aí, galera. Galera, é o seguinte, tá? Vou encerrar esse episódio aqui. Muita coisa acontecendo. E, pra variar, nós não conseguimos fazer nosso Military Squad ainda. O próximo episódio vai ser o último episódio do Art Fortress. E, a partir daí, nós vamos jogar somente nas lives lá no Twitch, tá bom? Eventualmente, eu posso trazer outra série, Waka? Poxa, posso, tá? Posso trazer outra série, eventualmente. Mas, essa série aqui, ela vai ser encerrada no próximo episódio, tá bom? Mas, por aí, ter vocês comigo. Um abraço do Waka e até mais. Tchau, tchau.